Ontem nós fomos tomados de assalto com a informação de que Marcelinho Carioca, pra quem não sabe, Marcelinho Carioca foi um jogador de muito sucesso no Brasil, né? No Corinthians, jogou na seleção brasileira, Piriri Pararó. E se eu não me engano, ele hoje apresenta esses programas esportivos, né? Quer dizer, não apresenta, ele participa, né? Inclusive eu gostaria muito de ver a opinião do Neto sobre esse assunto. Mas enfim, o Marcelinho Carioca, surgiu a notícia ontem de que ele estava sumido e de que foi, tinha sido sequestrado. Nessa de sequestro, de repente surge na internet um vídeo do Marcelinho falando que sim, ele tinha sequestrado e o motivo foi que ele tinha ficado com uma casada no evento e aí o marido da casada pegou os dois e sequestrou, botou num cativeiro e tal. Essa foto aqui dele é uma foto do vídeo quando ele grava falando que, porra, eu fui sequestrado mesmo porque eu peguei uma mulher casada e o cara pegou nós e sequestrou nós. E aí a câmera até vira e mostra o rosto da mulher, a mulher falando, é verdade, isso mesmo. Enfim, esse foi o papo que rolou. De fato, surgiu um vídeo dele falando isso. Aparentemente, ele pagou, quer dizer, ele ou alguém da família dele pagou o resgate e ele foi liberado. Ou a polícia encontrou. Mas enfim, o lance é, quando ele deu a entrevista, na entrevista ele fala que o lance de ter pego uma casada não é verdade. De que ele foi obrigado pelo cara armado a dar aquela versão. Aí a pergunta que surge é... Por que que um traficante, bandido, sei lá, vai te sequestrar, vai te forçar a falar que você pegou uma casada? E aí, tipo assim, a mina que aparece no vídeo, ele mesmo alega que ela é amiga dele há muitos anos. Então, tipo, isso aqui é um trecho do que ele falou nessa coletiva, olha só. Pode pegar. Eu só quero que vocês me soltem. Aí eles falaram, irmão, falaram. Cara, você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Falei, não tem problema, cara. Pode pegar. Eu só quero que vocês me soltem. Meus filhos devem estar preocupados. Todo mundo deve estar preocupado. E aí é ruim, cara. Não é fácil você ter um revólver pontado na sua cabeça. A todo momento. Mas, assim, não precisa de nenhuma maldade com a gente. Gente, vamos deixar o Marcelinho agora em paz? Ou o Arthur vai falar pra ele? Aí nós estamos aqui na nossa, né? Tipo assim, o que vocês acham, Chet? O quanto vocês acham que isso pode... Que isso é verdade, que não é verdade? Pegou casado, não pegou casado. O que vocês acham? E lá vem mais! Sem maldade. Só sequestraram e apontaram a arma e levaram o dinheiro. Acredito no infrator. Ele foi enxafado. Pra quem não sabe, esse falar de ele foi enxafado é uma fala do Luxemburgo, né? Falando que... Moleque, foi enxafado. Acho que é caô. Sequestraram ele e viram a repercussão. Olha, casado tem cheiro de pó, eu já dizia isso. Isso é verdade, ele pegou a casada assim e agora quer pagar de coitada. Será, gente? Aí beleza, olha o que aconteceu. Olha como melhora. E lá vem mais! Aí parece que ainda ontem, ele deu uma entrevista pro Datena, por telefone. E o Datena faz a pergunta que todo mundo quer perguntar. Se liga nas respostas, vamos lá. É, ninguém é melhor pra esclarecer isso aí que o Marcelinho. Marcelinho, afinal, você saiu com essa moça, você teve caso com essa moça, você não teve caso com essa moça. Enfim, qual é a história verdadeira desse negócio tudo aí? O Datena, você sabe o quanto, o quanto, o quanto que eu te respeito, Datena. E assim, eu sou jornalista, sabe? E assim, antes de as pessoas divulgarem as coisas, ela tem que saber na veracidade dos fatos. Eu tô com o doutor Nico aqui, a equipe toda do Dias. Ó, esse jeito de falar é um jeito muito político, né? Porque o político, ele nunca fala que ele precisa dar nome pra todo mundo, né? Tô aqui com o fulano, tô aqui com o fulano, é um jeito bem político, né? Trabalho brilhante da polícia militar. Entendeu? Entendi. E aí é o seguinte, ó, a Thaís é minha amiga, eu fui secretária de esporte, conheço ela há três anos. Não saí com ela, não tenho nada com ela, ela é minha amiga, ela é minha amiga. Entendeu? Já nunca teve caso nenhum com ela. Pronto, acabou. É isso que você quer dizer. Eu respeito ela, respeito o ex-marido de Alu Márcio, os dois filhos dela, a família dela, entendeu? Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira e tudo. E é minha amiga, como são as pessoas todinhas da secretaria, são minhas amigas. O que pode ter acontecido, Marcelo? Alguém ficou sabendo de alguma coisa? Pra vocês acham que é importante, Chet, porque assim, ó, presta atenção que é importante, pessoal. É proibido de ter amiga, Chet? Não é proibido de ter amiga, né? Pode ter amiga, pode ter amiga. Mas aí, presta atenção que o Datena cutuca mais um pouquinho. E quis usar esse pretenso relacionamento pra tirar dinheiro seu? É isso? Datena, tirar dinheiro foi o que fizeram lá. E outra coisa, me forçaram a fazer aquele vídeo, tanto eu quanto ela. Você com revolve na cabeça. Você vai falar isso, isso, isso. O que você faz? O que você faz? Eu falo. Então, exatamente. O que eu tembia é que houvesse mesmo um relacionamento, que alguém soubesse disso e que poderia fazê-lo confessar uma coisa que você me diz, garante, e eu confio em você, que não existia relacionamento nenhum. Tá ligado na teoria do Datena? A teoria do Datena é, de repente, de fato, ele tinha um relacionamento e aí quem sequestrou sabia disso, pegou o cara e falou assim, grava um vídeo aqui, né? E se tu não pagar o resgate, a gente vai divulgar esse vídeo. Essa é a teoria do Datena. Por isso que ele tá perguntando esse rolê. Acabou. Botaram aquele revólver na sua cabeça pra você contar uma história que nunca existiu. É isso? Tanto que o marido dela tá aí, entrou sorrindo aí. Você conversou com ele ou não? Tá aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente. E tudo bem. Ela tá aqui. Estamos todos aqui. Agora, Chete, preste atenção que lá vem mais. Preste atenção no que vem a seguir. Entendeu? Esclarecer. Foi uma das piores coisas que eu passei na minha vida, mas eu vou falar uma coisa pra você, Datena. O trabalho da Polícia Militar, do DAS, da Civil, foi brilhante. Independente de ser uma pessoa famosa, notória, mas assim, um cidadão. Foram recuperar uma vida. Foram lá recuperar uma vida e tudo. Duas vidas, na verdade, eu e ela. Porque eu passei depois do show do Tiaguinho pra poder entregar os ingressos de domingo, que eu não iria participar. E aí, tava lá no bairro, eu próximo da casa, entrei. Questão de cinco minutos. Eu não vi nada. Eu vi três pessoas andando. Quando voltaram, já vieram com a arma pra cima de mim e me empurraram, me deram uma coronhada no meu rosto, na minha cabeça. Mas em nenhum momento fizeram maldade também, nem comigo, nem com ela. Então tá tudo em ordem, tá? E digo uma coisa, você foi abordado aonde? Na frente da casa dela, perto da casa dela? Onde foi? Na rua dela. Na rua dela. Você foi entregar o ingresso que era pra um show de ontem, não é isso? De domingo? Exatamente. E aí, três caras... Porque aí, ó, a informação que se tem é que ele falou isso, eu vi no Twitter do Choquei, tá? De que ele tinha comprado ingressos pra dois dias do show do Tiaguinho. Tardezinho, uma coisa assim. Não sei se era um evento, mas sei que tinha show do Tiaguinho no meio. Aí ele foi no sábado. Só que ele, domingo, não poderia ir. Aí ele ofereceu os ingressos pra amiga. E aí, depois que ele saiu do show no sábado, de sábado pra domingo, na madrugada, ele foi levar esses ingressos pra amiga. Esse é o papo que rola no Choquei. Aí continua, continua que o Galaterna vai fazer uma pergunta que vai quebrar o homem. Presta atenção. Abordaram e te botaram pra dentro do carro e levaram pra aquele cativeiro. Como é que foi a noite no cativeiro? Jesus amado. Terrível, terrível. Por quê? Te bateram? O que fizeram em você? O doutor Nico tá chamando. Oi? O doutor Nico tá chamando, eu já volto a falar com você. Não, só me diga uma coisa. Só me diga uma coisa. O que fizeram com você no cativeiro? Eu já falo, eu já falo com você. Não agrediram, não fizeram nada. Deram água, deram comida. Sim. E tomaram dinheiro seu? Sim, sim. Quanto que tomaram, você sabe? Um beijo da Tênis, eu descer aqui. Beijo. Bom, tá aí a versão do Marcelo. Ele nunca teve caso com a mulher, com essa moça. O marido dela tá lá, tava na frente deles. Se tivesse tido em casa com a mulher, eu acho que quebrava o pau na casa do Noca ali, né? Então, foi o Marcelo falando com exclusividade com a gente. Agora você vai ver nas outras emissoras de televisão. Aí... Ele deve dar uma coletiva. Vou falar uma coisa pra vocês, chat. O que vocês acham agora, chat? O que vocês acham? Como é que tá a teoria de vocês? O que vocês acham, chat? Armou um sequestro pra comer a casada? É, pois é, né? Surgiu essa notícia. Pô, a line foi brilhante aí. Aí, cadê? Deixa eu procurar aqui no G1. Vamos lá pro G1. Que o G1 vai ter mais informações pra nos dar. Vamos lá. Vamos lá. G1. Veja o que se sabe e o que falta saber sobre o caso do sequestro de Marcelinho Carioca. Vamos lá. Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians e ídolo do futebol, Piririparó, foi encontrado em uma casa em Itacoati, Setúbal, Grande São Paulo, na tarde dessa segunda-feira. Ele foi sequestrado na madrugada de domingo. Em coletiva de imprensa, após deixar cativeiro, Marcelinho contou que foi sequestrado na madrugada por três homens que o abordaram e levaram quando ele estava na porta da casa de uma amiga, em Itacoati, Setúbal. Vamos lá. Como aconteceu? Marcelinho disse que foi sequestrado na madrugada de domingo por três homens. Ele estava na porta da casa de uma amiga, na Grande São Paulo, quando foi abordado pelo suspeito. Segundo o Marcelinho, ele tinha saído do show do cantor Tiaguinho, na Neoquímica Arena, em Itaquera, na Zona Leste. O que Marcelinho foi fazer em Itacoacoacoque? Após o show do cantor Tiaguinho, por volta da madrugada de domingo, o Marcelinho foi até a casa de Thaís, sua amiga, para integrar ingressos para a apresentação do mesmo show no domingo. Aí chegaram os indivíduos, né? Piriri, piriri, aquela coisa toda. Quem é amiga do Marcelinho? Thaís, amiga de Marcelinho, é a mulher que aparece com ele em vídeo gravado no cativeiro que viralizou nas redes sociais. Marcelinho diz que ela trabalhou na Secretaria de Esportes, da cidade lá, onde ele foi sequestrado. No vídeo que ele diz ter sido gravado com arma na cabeça, Marcelinho foi obrigado a falar que tinha saído com ela, que seria casada e que o marido o sequestrou. Eu estava no show em Itaquera, curtindo um samba, saí com uma mulher casada, fui saber depois e o marido dela me pegou, me sequestrou e me levou e esse foi o B.O., disse ele no vídeo que viralizou. Conheço o ex-marido dela, Márcio, e os dois filhos dela. Thaís é minha amiga há três anos. Ela é íntegra e guerreira. Falaram um monte de coisa e eu não tenho nada com a Thaís, nem ela comigo, falou o jogador durante a coletiva. A advogada de Thaís disse que ela e o marido estão afastados, mas ainda não estão divorciados oficialmente. Segundo ela, a separação não era de conhecimento da família. Novas informações aqui, hein? Thaís também foi sequestrada? A polícia não informou se Thaís tinha sido levada junto com o Marcelinho pelos sequestradores quando ele foi abordado ou se ela estava com ele em cativeiro quando o ex-atleta foi achado. Ah, não falaram não? No entanto, o Marcelinho chegou a afirmar durante a entrevista coletiva que, assim como ele, Thaís também foi vítima do crime. Ninguém sabe de nada, né? Quanto tempo durou o sequestro? Durou um dia e meio. Houve pagamento de resgate? Segundo a polícia, a família do jogador chegou a pagar 40 mil aos sequestradores. Onde o Marcelinho foi resgatado? Foi encontrado pela polícia numa casa, na cidade lá, em Itacoacoacoacoacoacetuba. No início da tarde da segunda-feira, uma viatura da polícia militar encontrou o ex-jogador em uma casa na rua, Piripanó, que passou pela perícia logo em seguida. Segundo a polícia, o sistema da PM recebeu uma denúncia anônima dizendo que havia um possível casal em cativeiro na rua. A gente da PM entraram no local e fizeram uma busca na casa, mas não encontraram nada. No mesmo local, havia um corredor que ligava a outro imóvel. Nesse corredor estavam duas mulheres. Os policiais avistaram uma escada no último cômodo do imóvel e, quando subiram a escada, avistaram o Marcelinho Carioca com pano na cabeça. A polícia militar levou o Marcelinho Carioca da delegacia para a base da divisão de sequestro. E as mulheres? Quantas pessoas foram presas? Vamos lá. De acordo com a polícia, seis pessoas foram levadas para a delegacia. Uma delas vai ser ouvida como testemunha e as outras cinco foram autuadas em flagrante. Outros suspeitos são procurados. Quais foram os crimes? Como trata-se de um crime de extorsão, foi exigido por parte dos sequestradores e efetuado as transferências via PIX, aí que a polícia partiu para os primeiros suspeitos que recebiam os PIX. É óbvio, né? Ainda é apurado o crime de sequestro e cárcere privado. Qual foi o motivo do sequestro? Ainda não se sabe. Para Paulo Plitz, diretor do BOP, houve crime de oportunidade. O carro era chamativo e foram para cima. Depois viram que era o Marcelinho. Galera, vocês vão me desculpar, tá? Mas me parece muito que estão passando um pano, não estão? Ninguém sabe nada, não é? A polícia não fala nada. Rapaz, tá bem mal contado, né? Bem mal contado, eu lê. Supostamente. Tá aí. Esse é o sequestro.